Em Mangaratiba, prefeito é alvo de ação civil pública que está investigando abuso de poder. No último dia 14, por decisão judicial, vários servidores foram demitidos. Veja na reportagem de Salutiel Filó. É festa com pessoa, educação na rua. O dia foi de protesto na cidade de Mangaratiba, região Costa Verde do Rio de Janeiro. Os profissionais da educação e pais de alunos foram às ruas contra as recentes demissões que têm prejudicado o funcionamento das escolas municipais. Por cabeça deles, eles exoneraram o povo da educação, que afeta toda a base da nossa comunidade. Quem tinha educação de 7 a meio-dia, agora fica de 7 às 10. Quem tinha educação de 8 às 4, agora é de 8 a meio-dia. E o resto do tempo, como é que as pessoas vão trabalhar? Então a gente está reivindicando a carga horária que estava estabelecida regularmente. E a gente está reivindicando que as crianças autistas e com outras necessidades tenham as suas mediações que são necessárias e garantidas por lei. E reivindicamos também que os professores tenham condições de trabalho. Mas as exonerações têm uma explicação legal. É que o prefeito, Alain Campos da Costa, o Alain Bombeiro, é alvo de uma ação civil pública que o acusa de abuso de poder, por causa do número excessivo de cargos comissionados na prefeitura, principalmente na área da educação. No último dia 9 de maio, em decisão favorável à denúncia, levada ao Ministério Público Estadual, o Judiciário Fluminense decidiu pela exoneração de todos os servidores ocupantes de cargos comissionados contratados este ano, que é um ano eleitoral. A determinação vale para aqueles que, de fato, não exerçam funções de chefia, direção ou assessoramento. A justiça deu um prazo de 30 dias para cumprimento da medida, sob pena de afastamento de Alain do cargo de prefeito. Mas ponderou que as demissões não afetassem a continuidade do serviço público, o que na prática não está acontecendo. As mães e pais de crianças autistas não têm mais as mediações que são necessárias e são direito dessas crianças. Eu queria comentar que a nossa manifestação de mães foi muito reduzida também, porque aqui em Mangaratiba, as pessoas que trabalham, infelizmente, na prefeitura, em qualquer secretaria, elas são caladas, porque elas são ameaçadas a serem mandadas embora. Isso não é uma democracia, é a ditadura do medo. Com pouco mais de 40 mil habitantes, Mangaratiba, segundo a Ação Popular, possui um ocupante de cargo comissionado para cada 15 moradores. São mais de 2 mil servidores que, segundo a denúncia, foram alocados de forma irregular e sem prévia comprovação de necessidade pela prefeitura. Somente entre fevereiro e março deste ano, mais de 200 nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Município, aponta o documento. A maioria delas na área da educação e em funções tratadas na denúncia como cargos de nomenclatura genérica. Apenas para o posto de assessor técnico, administrativo e educacional, foram 40 nomeados. Na ocupação de assessor administrativo das unidades escolares, foram 37 contratações recentes. Em anos passados, teve gente contratada, inclusive, no período em que as atividades escolares estavam suspensas por causa do coronavírus. Nós estamos com um contingente de professores reduzidos, né? Eu trabalho de manhã e à tarde, trabalho dois dias na semana, mas eu estou como se eu estivesse trabalhando uma semana inteira, o dia inteiro, com uma carga horária de 40 horas, vamos dizer assim, tentando dar conta de uma coisa que não é só o meu trabalho, entendeu? Tentando dar conta da educação dos alunos e tendo que tomar conta e exercer também outras funções. A ação acusa o chefe do Executivo Municipal de abuso de poder. Segundo a denúncia, o número excessivo de cargos comissionados tem fins eleitoreiros e atenta contra o princípio constitucional do concurso público. Em nota, a Prefeitura de Mangaratiba confirmou que as exonerações realizadas no último dia 14 aconteceram em cumprimento de uma decisão judicial, mas que vem adotando junto à Secretaria de Educação alternativas para reestruturar o quadro de profissionais demitidos, para assim garantir a conclusão do ano letivo para todos os 7.350 alunos da rede. Ainda segundo a Prefeitura, não há concurso público vigente para que novos servidores sejam empossados. Mas o governo municipal não comentou sobre as ilegalidades apontadas na ação civil pública, como o número excessivo de servidores comissionados contratados em ano eleitoral. Educação na rua, defenda culpa é sua! Educação na rua!